A questão do detector de metal. Durante a sessão aqui, eu entrei em contato via WhatsApp com o dono e com o responsável pela segurança particular do FESC. E me informaram que havia 10 detectores de metais por cada barreira, por cada portal. Então nós tínhamos o portal do Sena, da Garganta, tínhamos o portal do Banco Brasil e tínhamos o portal da Rodoviária. Então eram 3 portais, 10 detectores de metais, por cada portal a gente tinha no total 30 detectores de metais. Então só esclarecer na logística de detector de metal, a bateria ali, dura muito pouco. Porque é um equipamento que vocês podem ter certeza que tem pouco uso. Pouquíssimo uso, ele está usado em eventos e nem sempre a mesma empresa está presente em todos os eventos. E aí por conta disso, inclusive eu tive até essa experiência com o pessoal da Pondio. O pessoal da Pondio tem a detector de metal, mas fica lá sem uso. Então quando precisa, essa bateria, ela já perdeu a vida útil. E aí quando você usa, você coloca para carregar a data que está carregada, quando você usa ali 10 minutos, 20 minutos, quando o verde já descarregou. E aí por conta disso nós tivemos problemas logísticos em relação ao detector de metal. Então nem sempre em toda abordagem tinha o detector de metal, por conta da questão de bateria. Mas eu fiz questão de noticiar, de informar. Eu vi, eu só não sabia, eu queria ter certeza para falar para a Bela, qual a quantidade que foi utilizada. Eu sabia que tinha, porque era um dos requisitos que a segurança particular tinha que cumprir para poder ser habilitada para esse evento. Eu só queria ter certeza de quantos foram utilizados. Então me passaram, o meu organizador me passou, que infelizmente nem todos os 10 estavam presente em todo o portal. Ou seja, nem sempre você viu os 30, porque tinha que ter alguém responsável indo para o posto de apoio para botar para carregar, esperar carregar para voltar para aquela coisa toda. E aí nem sempre dava proposta a fazer isso. Mas tinha sim.